Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Augsburg x Dortmund. Saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga. O Borussia Dortmund viaja para encarar o Augsburg neste domingo, às 13h30. Horário de Brasília, pela Bundesliga. Apesar da eliminação dolorosa na Europa League, o clube de Marco Rose vem de duas vitórias consecutivas no campeonato alemão, e sonha com o título. Cicatriz ainda aberta, o Augsburg sempre pode se superar, principalmente em casa. Eles levam intensidade e agressividade para o campo. Não devemos nos deixar impressionar e temos que resistir. Não tivemos muito tempo de preparação, mas temos que levar a energia do jogo anterior, em Glasgow, para o campo contra o Augsburg, destacou Marco Rose, técnico do Dortmund. Veja a tabela da Bundesliga buscando respirar atualmente. O Augsburg ocupa a 15ª colocação do campeonato alemão, e está na zona da disputa de play-offs de rebaixamento. Nos últimos quatro jogos disputados, a equipe de Marcos Weisier sofreu três derrotas e conseguiu apenas uma vitória. Ficha técnica. Augsburg x Dortmund data e horário. 27 de fevereiro de 2022, às 13h30. De Brasília, local. SGL Arena, em Augsburg, Ali. Onde assistir? O Anfutebol Prováveis Escalações. Augsburg, técnico. Marcos Weisier, Jikiewicz. Framberger, Golvelieu, Oxford e Iago. Caligiuri Moravec, Dois de Vargas. Gregorich e Niederlecher de Sfalques. Robert Gunn e Tobias Trobo, machucados. André Rahn, suspenso. Dortmund, técnico. Marco Rose, Cobel, Wolf Ken, Humelze Guerreiro, Daoze e Belingam, Brandt, Helsey Hazard, Malindis Fawkes, Giovanni Reina Manuel Akanji, Matheu Morey, Dan Axel Zagadou e Marcel Schmeltzer, machucados. Saiba mais mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais 17 sinais de que você está em um casamento ou relação infeliz mais 10 coisas que os pais fazem em público que envergonham os filhos mais homens até a fogo em usuário de drogas em Belo Horizonte mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha, mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência do Estados Unidos alerta nunca lave carne de frango crua.